Música 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 Amor, eu só quero ser bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Música Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Música 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 Amor, eu só quero ser bem Para pra ver o quanto a gente cresceu Música 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 Aquela deste dia é só você que tinha Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso, até vejo outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Olha a delicia, volta pra vida minha Oh, minha delicia, volta pra vida minha Aquela deste dia é só você que tinha 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 Sérgio Pégras Aquela deste dia é só você que tinha